A Tua Família Também é a minha família É mais do que simples ambição Eu sempre tentei pelo que faltasse nada Também nunca fez nada por mim E se quer fazer, ponha-me nada E estás fora da empresa Não é apenas ser de vingança Tia Imaginas como foi fácil seduzi-la Agora podes me dar os parabéns Que estou a um passo de me casar com o Eduardo Arnal É uma doença incurável É o maior prazer da vida Eu continuo apaixonado pela menina de Amorada Não, não me vais trocar pela claruna A Infecha É o pecado de Francisca Sabes que podias fregar-me a tua velhinha perfeita na minha cara E que eu não fazia nada